Gente, eu vou contar aqui algo que aconteceu, certo? E eu presenciei isso. Eu tenho um certo comércio aqui em Maceió, numa principal, e nessa principal, do lado de baixo, do lado direito, era o meu comércio. Do lado esquerdo, uma vila, e por trás dessa vila tem uma barreira muito alta, que quando no inverno chovia muito, os matos começavam a crescer, e no verão secava. Daí, no verão, qualquer descuido, aqueles matos pegavam fogo e colocavam em risco as pessoas moradoras de cima. Só que antes disso, como lá era uma área de risco, a prefeitura passou marcando as casas, condenando as casas para as pessoas serem removidas dali. Só que teve uma casa lá de uma senhorinha de uns 70 anos, que marcaram a casa dela com o X9. Daí, tocaram o fogo lá na casa dela, lá por trás. Rapaz, e o fogo começou a se alastrar, como eu frisei, e ao ponto de atingir as pessoas lá em cima, né? A fumaça incomodando tudo. Daí, rapaz, desceu a galera lá de cima, tudo revoltada. E tu sabe que a primeira casa que a galera encontrou lá foi a casa dessa senhorinha. A X9. X9, né, pra linguagem de hoje, X9 é a pessoa entregona, fofoqueira, né? É uma pessoa que entrega as pessoas por qualquer motivo. Simplesmente entrega, né? Como se a pessoa seja certa ou errada, a gente não tem o direito de estar entregando ninguém. E assim, então, deixou aquela galera toda com pedra, facão, rapaz, e foi pra porta da mulher. E aquilo me deixou em pânico, porque ela se tratava de uma senhorinha. E ela dizendo, meu filho, não fui eu que fiz isso. Aí alguém dizia, não, eu vi, que eu vi a senhora lá atrás, sim. Aí ela disse, mas pelo meu Deus, eu tô lá, não quer dizer. E o negócio, o clima foi esquentando, e a gente jogava pedra lá de cima, aquela loucura toda. E daí que a gente veio convencer o pessoal que não foi ela, Então, assim, foi muito difícil, né? Mas, você vê, a prefeitura não teve culpa de ter colocado ali, porque era necessidade, e aquelas casas iam ser removidas por conta da área de risco. E puseram justamente na casa dela o X9. Então, essa galera toda cismou da senhorinha, rapaz. Então, assim, são fatos, né? Foi um mal entendimento, um fake, uma notícia falsa, que levou esse pessoal, que também estava desesperado, querendo resolver o problema, porque disse que não era a primeira vez. Então, graças a Deus que tudo foi resolvido, gente, palavras falsas, fake, mentira, não adianta, entendeu? Então, relata aqui coisas que eu presenciei, tá bom? Tchau, tchau.